Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Fraudes com próteses e órteses podem virar crime Divulgadas ações para combater o uso e o comércio irregular dos implantes Sai a lista de aprovados na primeira chamada do SISUTEC São mais de 83 mil vagas em cursos técnicos E ainda, a presidenta Dilma vai para a Rússia Ela vai participar do encontro do BRICS Formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul Essas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite Na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país Até lá!